E aí Salve, pessoal, família, bem-vindos a mais um vídeo, rapazes, para quem não me conhece, eu sou o Nuno Garcinho, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, rapaziada, hoje eu vem trazer aqui um vídeo muito top para vocês, mano, mostrando a minha casa nova, rapazes, vocês já podem ver que o cenário da casa aqui já deu uma mudada, é porque nós já estamos na casa nova, rapazes, já era para me trazer esse vídeo aqui para vocês, já uns dois dias atrás, mas como eu tava muito ocupado em questão de mudança, em questão de montagem de imóveis e arrumar todas as coisas aqui de casa, não deu tempo de eu gravar um vídeo, rapaz, mas agora como a gente já se mudou pra Camboriú, já resolveu todas as coisas, já tamo aqui organizado no nosso cantinho, então agora nesse vídeo de hoje, rapaz, eu vou mostrar a minha nova casa pra vocês e se liga como que é a minha casa nova, rapaziada, aqui onde nós tamo aqui, ó, que é essa entrada da minha casa, né, mano, meu periquitinho tá aqui ainda também, vem com nóis, né, fala aí periquito, aqui alguns cês podem ver aqui a cozinha, eu não reparo muito na bagunça porque não deu tempo de dar uma ajeitada aqui, tem bastante coisa pra nós fazer, mano, montei essa parede aqui, ó, botei ela era de madeira, coloquei esse forro aqui pra ficar legalzinho, enfeitei, essa é minha cozinha aqui, rapaziada, se liga aqui, ó, aqui é a minha sala aqui da minha casa, a partir dessa mesa pra lá é a sala, né, aí aqui eu coloquei uns objetinhos os que a gente tem aqui em casa, né, tipo, quadrinhos, esses enfeites assim normal que toda a casa tem, né, meus carrinhos aqui favoritinho, um chevetão, fusquinha e uma, acho que uma motoca, nossas fotinhas daquele jeito, o mais precioso, a proteção de casa aqui é nossas bíblias, mano, então, essa é minha sala, aquele ali é o meu quarto, aqui, rapaziada, é a porta do banheiro, tô dando a mostrada aqui na casa nova, beleza, amor, tá suave? Olha aí, ó, já era, hein, isso aqui é a entrada do banheiro aqui, rapaziada, é tudo muito simples, sabe, com humildade pura, se liga aí, ó, banheirinho bom, é com box, sabe, está desde uma chuveirinha aqui em casa também, aqui, ó, é tudo muito simples, mas, importante, é ter o seu próprio canto, seu, seu lar, como você for morar, né, vou mostrar pra vocês aqui agora o quarto da vida, deixa eu acender a luz aqui também, aqui ó, o quarto dele aqui, ó, se liga aqui, ó, do lado da cozinha aqui, ó, de madeira, dessa parte aqui, ó, guarda ele aqui, tá aqui jogando videogame como sempre, né, botei essa televisão aqui pra ele jogar um play 2 aí, né, daí eu não vou deixar ele jogar o play 3, porque é mais carinha e perigou de ele estragar, né, esse aqui ele já derrubou no chão, acho que umas 3, 4 vezes, aqui fica a televisãozinho pra ele jogar, e aqui eu fiz essa parede enfeitada aqui pra ele também, rapaziada, ó, se liga aí, ó, botei todos os brinquedos dele ali, aqui a minha sapateira, e... é isso aí, mano, o quartinho dele aí, ó, fala, você arrumou mesmo? Já tá jogando aí, ó, você arrumou? Já arrumou, você arrumou? Aham, beleza, eu sei que eu sou forte, então tá, beijos, tchau, até mais, então esse aí, o banheirinho, agora vou mostrar meu quarto pra vocês aqui, onde que a minha esposa, essa alainha, essa alainha, minha digníssima herdeira também, a gente tava quase um minuçozinho pra ver a cor da ela, E aí, mozão, fala aí, o que que tá achando da nossa casa nova aí? Beirão! Beiruco, né? Tá curtindo, né, massa, né, tipo, cidade... Cidade nova, vida nova, tudo novo, isso aí, aqui, rapaziada, meu mini setupzinho aqui, onde que eu jogo um videogamezinho, um controlezinho do PS3, computadorzinho, não tem internet aqui em casa ainda, televisão aqui, eu uso pra jogar videogame, minha cadeira gamer, né, também, muito chique, essa aqui é a madeira também, a madeira, é... a mesa que eu fiz aqui, ó, cortei aqui com com a Makita, fiz uma, tipo, uma mesinha de... pra botar, né, videogame, botar computador e tal, de parada, aí aqui é o berço da Helena, cantinho dela, né, mano, aqui também, ó, tô mostrando todos os detalhes pra vocês, hein, aqui onde fica os meus jogos, alguns jogos que eu tenho, filmes, umas coisinhas do canal, né, tipo, câmera, pá, o controlezinho de gamepad, é aqui nesse canto aqui, ó, se liga aqui, aqui, as coisinhas da Helena aqui, ó, tipo, a baguncinha dela, e isso aí, né, mano, é bem simples a casa, não tem nada muito chique, sabe, mas é um lugar bem aconchegante, agradável de morar aqui, sabe, eu tô bastante feliz aqui, é... casa nova, agora tô aqui no banheiro, que que eu acho que a iluminação é bem boa, hein, vou ficar aqui porque acho que a iluminação é boa mesmo, e curti bastante, sabe, mano, morar aqui em Camboriú aqui, não andei muito por aqui, eu quero pegar minha motoc, dar uns rolezinhos, tava com documento atrasado, apaguei hoje também, já tá tudo em dia, então, eu posso tá fazendo vários rolês de moto aqui, eu quero gravar um motovlog aqui, conhecendo a cidade, porque eu não conheço muito bem aqui, então, eu quero conhecer, eu conheço um pouquinho ali, o lado de Balneário Camboriú, que é aquela avenida, avenida Brasil, se não me engano o nome, ali eu andei já algumas vezes de pé ali, então já é um lugar bem conhecido, mas aqui, pra dentro de Camboriú, eu não conheço muita coisa, então, vou logo logo, quero preparar um videozinho pra vocês aí, fazendo um motovlog pesado aqui em Camboriú, mano, e aqui é legal que tem bastante guris, assim, que grava vídeos pro YouTube também, né, que são YouTubers, então é bem legal a gente tá construindo uma amizade junto com eles, e tá trazendo bastante conteúdo pra vocês, mano, então, como eu falei pra vocês aqui, ainda não tem internet aqui em casa, eu tô gravando e postando os vídeos ali, pelo chip, então às vezes vai ser um pouco demorado pra eu estar postando vídeo pra vocês, mas vou estar tentando postar pelo menos uns 3, 4 vídeos por semana, né, mano, eu não tava postando vídeo também agora direto, porque eu tava nesse trâmite de mudar de cidade, de organizar as coisas aqui em casa, então agora tem bastante videozinho pra nós estar fazendo aqui, conhecendo a cidade, e... parceram com a família, e é isso aí, né, rapaziada, deixa eu perguntar pra Davi se ele tá gostando de morar na cidade, né, vamos ver, tem que pegar a opinião de toda a família, valeu, moleque, só de boa, até gostar de morar nessa casa aqui, Davi, fala aí, tá, é mesmo? Curti esse teu quarto aqui, uma caminha de casal, né, nem falei pra você, né, antigamente a cama dele também era uma cama de solteiro, agora é uma caminha de casal, né, agora dorme esbaldado aí em cima da cama, né, né, obrigado aí pelo vácuo, tio, tem que ser, né, mano, porra, tudo os enfeites que eu tinha lá também, lá no meu, no meu setup, lá na outra casa lá, botei tudo no quarto dele pra ficar bem enfeitado, ficou bonitinho, sabe, ficou bem, bem da hora mesmo, então é isso aí, rapaz, olha, a salinha também, o sofazão bem confortável, tô bastante feliz de estar morando aqui, tem bastante coisa pra nós fazer aqui, e conhecer, né, mano, mas, no videozão de hoje aí é mais pra mostrar a casa pra vocês, pra vocês conhecerem um pouco do meu novo lar, onde que vai ter muitos e muitos vídeos aqui também, né, rapaziada, não moro em um terreno sozinho aqui, eu moro com o vizinho aqui do lado aqui de casa, e a proprietária aqui da casa aqui, ela mora lá na frente, mas pensa num casalzinho de senhor, muito gente boa, rapaziada, eu acho que eu não poderia morar no lugar, mas tranquilo que nenhum moro aqui, sabe, dois senhorzinhos, então eles são muito, uma senhora ou um senhor, né, são muito gente boa, eles são da igreja também, então, são muito legais, quando eu vi ela ali, eu já senti uma vibe legal com a senhora, o marido dela também é muito tranquilo, muito gente boa, já tá aí, eu até pedi pra mim mexer ali na moda aí, pra trocar o manetezinho, pra puxar assunto, né, puxar amizade, meus vizinhos aqui do lado também são muito, muito gente boa também, é, bem parceiro, então, eu tô bastante contente que esse local aqui, essa casa aqui, primeiramente agradecer a Deus por ter preparado esse local pra mim morar, né, rapaziada, então, também tem que agradecer também muito a vó da Sueli também, que nos ajudou a vir pra Balneário Camboriú, né, eu falo Balneário Camboriú, que eu só costumava falar de Balneário Camboriú, mas tem o lado de Balneário Camboriú, e tem Camboriú, então, são tipo, duas cidades, né, mas eu falo Balneário Camboriú que, sei lá, já é costume, né, mas aqui onde eu moro é Camboriú, aí do lado de lá da BR é Balneário Camboriú, eu não conheço muito bem aqui o nome do local certinho, mas aos poucos a gente vai conhecendo, e tem muito legal, lugar legal, você pode nos conhecer, mano, então, quero falar com bastante gente que mora aqui, uns conhecidos que eu tenho aqui, pra nós se encontrar e fazer uns vídeos bem legal, conhecendo uns locais bem loucos, né, rapaziada, vamos fazer umas explorações secretas aqui, que aqui tem bastante lugar que a gente não conhece, fiquei um pouco também triste também, por ter deixado meu projeto da casinha na árvore lá, pra Florianópolis, mas quem sabe que... Não, vai lá jogar um pouquinho, vai lá jogar, vai lá jogar que eu tô no meio de um vídeo, vir perguntar se eu quero jogar videogame, mas tá doido, então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, espero que vocês tenham curtido a minha casa nova, aqui em Camboriú, né, em Camboriú, então é isso aí, deixa aquele likezão pra me apoiar, trazer mais e mais vídeos para vocês, deixam ideias de vídeos também, que vocês se querem estar assistindo aqui no canal, que a gente vai estar trazendo pra vocês, e como eu falei pra vocês, vamos tentar postar uns 3, 4 vídeos por semana, até eu resolver esse trâmite de internet, eu também preciso resolver o meu trâmite da Uber também, vocês sabem que eu faço Uber, eu tenho que fazer Uber aqui, em Balneário Camboriú também, então eu também tô resolvendo esse negócio no serviço, pra eu poder voltar a trabalhar novamente, e fazer uns motovlog trabalhando na Uber, aqui em Balneário Camboriú, vamos ver se a Uber toca bem aqui também, rapaziada, então deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, tamo junto, que Deus abençoe de vocês, até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, e fui! E aí e aí e aí e aí e aí